Música Não, mas quando eu caio, né? Tava meio torto, agora sim Olha, ele conseguiu, gente! Bom dia, Marcela Joa, bom dia você de casa Com a seleção musical da apresentadora do programa da comunidade A gente começa esta sexta-feira Solta o som, Ricardinha, pra embalar os corações apaixonados Música que Marcela Joa veio até de vermelho, exaltando a paixão Que existe entre as pessoas, entre os casais Do mesmo sexo ou não, não interessa O que importa é o amor? Eita, beleza E essa cara de sofrimento, pra que isso? Pois é, eu também não entendi É porque eu acho muito É tão bom que dói, não é? Ele é tão bom, é porque ele fez um popurri Olha esse Ricardinho Aí o Amaral só vai causar tensão O Ricardinho, ele tem tantos fãs Que outro dia chegou um pessoal aí que é ligado Nessa coisa de áudio, produção musical Aí ele foi por acaso ali no nosso vestiário masculino Você sabe que lá tem os armários E aí em um dos armários estava o nome do Ricardinho E aí eles estavam confabulando um com o outro, né? Os convidados Olha, esse aqui é o armário do Ricardinho Aquele cara que manja muito O Amaral e a Márcia sempre falam nele lá na hora do programa Tá vendo só Solta o seu aí, Ricardinho Mostra o seu talento É que eu sou, meu cabelo 10 horas e 56 minutos Você que tá ligado pra gente Obrigado pela audiência Curta um pouco da seleção musical de Márcia Lá de uma apresentadora mais querida das comunidades Soltinho Soltinho Eu perguntava do Ioana dance E te abraçava do Ioana Aí ele começa a baixar Pois é, é porque outro dia o pessoal me perguntou Me disse o seguinte assim, né? Puxa, vida, na hora que entra aquela música é tão bacana Mas pede pra Márcia só dançar Não, eu vou cantar também Então canta, sério Demais Olha uma interpretação, né? Volta atrás Chega perto Ele errou, né? Ele errou Ele errou Gente, obrigada pela homenagem Hoje não é meu aniversário Mas tudo bem Mas ficou feliz Feliz que só, Amaral Aí a gente vê Amaral, tá tudo bem? Ele não Creda, Amaral Para com isso que é Fazendo tensão Olha Porque ele já sabia que tava tudo armado Agora tá bem, né? Bacana Agora tá tudo ótimo É você que se liga com a gente Em Tefé, Aparentiz e Coari Obrigado pela audiência de todos os dias Chegamos na sexta-feira com aquela energia de sempre Desejando que o seu dia seja muito melhor Se você por acaso acordou meio triste, meio chateado, meio cabisbaixo, meio pra baixo Acredite, meu amigo, as coisas vão melhorar, se Deus quiser E isso começa no seu pensamento positivo Como faz diariamente minha amiga Marcia Lasmar Que tem o poder de transformar coisas ruins em boas E esse trabalho começa aqui nessa caixola É, muita calma essa caixola Viu que tu bateu, nem deu eco? Não, imagina Tá cheia de coisa boa Não, que tem fácil, tem muita massa encefálica no lance E se tiver tudo ruim, ouça a roupa nova Que tudo melhora, minha gente Eu vou falar uma coisa pra vocês Agora, Maravó Não, Maravó, peraí, peraí, peraí Eu tenho que mandar um beijo Pra que que eu fui bater? Maravó, sacudiu o negócio Maravó Tem beijo especial Marcia Lasmar O Zé me pediu, recomendou Volta aí, banho dos PP Coloca aí o beijo aí na abertura Volta aí Não tá ali no papel Não, tá ali, peraí Calma aí, calma Calma, calma Calma Peraí, peraí Tu sempre começa segurando teu script, né? Pega só essa folhinha aqui, não diga nada a ninguém Olha, eu quero, segura esse, eu te passo a cena, eu não diga nada a ninguém Eu preciso mandar um beijo especial pra Michele, pra Neide, Francisco e pra Anabelle De 10 meses, a Anabelle já assiste o programa e já fala Todo mundo é do Grande Vitória na Zona Leste do Acatau Onde o programa da comunidade tem enorme audiência Alô, Grande Vitória, obrigado a todos vocês Calma Calma, é beijo Peixinho, aviãozinho Coração explode, não é aviãozinho Aviãozinho? Senão fica muito tendencioso Não foi o avião que explodiu Não, gente, foi o peixe Que explodiu, foi o peixe Não foi o avião que explodiu E nem o peixe, não mata o peixe Foi o peixe que explodiu, minha gente Agora sim Sexta-feira, 3 de julho de 2015 Esse é o nosso agora De sexta-feira Eu por um momento pensei que era outra coisa Ai, Jesus Olha, a gente tá amassado assim Porque esse aqui é o nosso agora da reunião de pau Deixa eu te ajudar aqui, tá, Ruth? Porque eu sei que você tá pensando A gente traz aí, olha Que há destaque hoje também aqui no programa da comunidade Um bando que perseguiu e matou Um ex-presidiário com cinco tiros na cabeça A gente traz aí esse destaque do nosso agora impresso de hoje Que está em mais de mil pontos de vendas Espalhados por toda a cidade Cinquenta centavos só o que interessa Inclusive os destaques da página 24 Você confere aí também Vários destaques da página 24 Muito bem, esse é o agora impresso Como você sabe, o jornal que tem a cara E as informações da sua comunidade Feito esse programa aqui todos os dias ao vivo Aliás, é um dos produtos do grupo Ramaneves de comunicação Que sempre traz como uma das marcas a inovação A inovação e tem novidade hoje aqui no programa A gente vai conversar com a Aline Nob Que é a nossa gerente de marketing Que vai trazer pra gente aí Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Que vai trazer pra gente aí essa inovação Olá Aline, tudo bem? Olá Márcia, bom dia Classe online, que delícia O novo produto da casa, o novo produto do nosso grupo É o classificados online Nós já temos o classificado tanto no jornal Todos os dias Agora, como no jornal em tempo E agora, essa novidade Esse produto Quero afirmar aqui em primeira mão Que nós somos o único grupo de comunicação A lançar este produto De classificados online Solta aí a vinheta rapidinho Coloca aí, Gisele, de novo Coloca aí de novo a vinheta no ar Que eu quero ver como é que é essa vinheta aí Cadê? Aí Muito simples pra participar Pra entrar em contato conosco Com a nossa equipe do classificados online www.classeemtempo.com.br O Aline, achei bastante interessante aqui Essa linguagem visual Volta pra cá rapidinho, Gisele No momento em que colocaram aqui os ícones Principalmente ali naquela forma responsiva Facilmente acessado do celular Do tablet, do computador Assim como já acontece com o nosso portal de notícias Me explica uma coisa Quer dizer que a pessoa vai acessar ali a internet Vai conseguir fazer o classificado dela Pelo meio digital mesmo? É desse jeito que vai funcionar? Como é que vai ser isso? Totalmente responsivo, Amaral Isso mesmo Então qualquer meio de comunicação, né? Linkado aí à internet O acesso super simples, grátis O acesso, o cadastro Ele vai fazer o cadastro grátis Nós temos aí o mecanismo de como vai funcionar Então nós vamos É o passo a passo, né? O passo a passo, né? Ele faz o cadastro, é muito simples De forma grátis Existem várias categorias Nós estamos apresentando aqui Algumas delas Equipamentos e eletrônicos Moda e móveis Ou seja, ele Cosméticos Coloca à disposição do mercado Tudo aquilo que ele quer se livrar Nós vamos lançar a campanha Quer se livrar do seu ex? Quer se livrar do seu ex-sofá? Meu Deus do céu Do seu ex-carros? Pera, pera aí Da sua ex-carros Que assunto Meu Deus do céu Pelo amor de Deus, Aline Não tem então Vai estar faltando uma categoria aqui, hein? Não, não Ex-item, né? De repente um item da sua casa Da sua convivência É que você quer se livrar Então é oportunidade Pode ser para coisas novas e usadas Então o pessoal que está com o celular velho ali Está querendo trocar por um celular novo Pode vender também É isso Já coloca lá Tem a parte de colocar Essas são as categorias Mais pra frente a gente vai ver aqui Onde são Onde a gente cadastra a foto do item Que vai No caso aqui já está aparecendo Já tem itens a serem Aqui um pula-pula Pronto Esse é um aluguel Está escrito no ícone, né? Olha, aluguel A venda que é o laranjinha Aluguel vermelhinho O que nós temos de diferencial Muito legal Você faz o contato direto Com quem quer vender Então você que quer comprar Você que quer alugar Você faz o contato direto Com o vendedor direto Então esse contato é bacana Porque você já tira as dúvidas Então nós não temos produtos locais Projetos locais baseados nesse Mas eu vou citar aqui Uma outra marca que tem referência Que é só para você ter uma ideia Mercado livre Você já faz contato direto Com o vendedor Isso Né? Então é bem bacana Vai ser do mesmo jeito Todo grátis Tá? Você coloca Faz o anúncio grátis do item E aí nós temos Obviamente algumas categorias Aqui é a parte de cadastro Olha, muito simples Você faz um login e senha Muito simples Não tem dificuldade alguma A foto também já registra Aqui é para a parte do cadastro Para você colocar o seu e-mail Por onde acessa, Aline? Por onde é que acessa? Classe em Tempo www.classeemtempo.com.br Já está no ar? Já está no ar hoje Lançamento oficial de... Já vou acessar aqui, viu? Isso mesmo Já vou acessar aqui no meu celular Através do nosso portal Nós vamos colocar também Um ícone no nosso portal Para redirecionar Depois de feito esse cadastro Que é simples Você vai fazer o cadastro do item Que você quer colocar À disposição do mercado Aí com foto Que é bacana Que tem essa parte visual E o que acontece Como outros produtos semelhantes Você pode ter Destaques no seu anúncio Então você gostaria Que o seu anúncio Vamos imaginar ali Aquele pula-pula Você quer que o pula-pula Fique em primeiro lugar Lá no... Apareça logo assim E pronto Isso Aí você paga uma taxa para isso Então são taxas que variam De R$4,90 a R$11,90 Cada variação dessa Então você quer uma bordinha Que vai destacar o seu anúncio Por questão de uma borda Tem um valor para isso Você quer que ele fique o primeiro Tem outro valor Você quer que ele fique no background Ou seja, fique uma corzinha no fundo Você tem outro valor Ou seja, ele é grátis para anúncio Mas esses detalhes Esses acessórios Que vão dar maior visibilidade Para o seu produto Aí você paga uma taxa Você tem acesso através Todo mundo que quiser O seu anúncio Através desse Classe em Tempo Você tem acesso De quantas pessoas visualizaram Qual foi o retorno Frente ao teu anúncio Mesmo sendo grátis Tá? Esse tipo de informação Não é só para quem Paga esses serviços extras Então são várias categorias Muito legal Estamos agora aptos a receber Novos anunciantes Então temos o Classificados em Tempo Impresso Que é dos dois jornais impressos E agora online E o online Para quem quer vender essas coisas aí Bem rapidinho E gratuitamente Olha só que novidade Obrigada Aline Muito obrigada Márcia Até logo Tchau Ok Fica aqui Aline Pera aí Amaral é contigo Beleza Tá aqui olha Tá na tela Classeemtempo.com.br Você faz o seu negócio direto Com o comprador Você que é vendedor Está atento a um produto Totalmente regional É fácil, fácil de acessar Cadastrar E também de vender Aquilo que está sobrando Está sobrando demais Já faz aquilo Nada Transforme em Transforme em Em celular Ué Sofá Será que tem alguém interessado Naquele meu celular ali? Ora não Coloca lá Será que tem? Tá cacarento já Já tá cacarento Tá nada Tá novinho Ele cuida direitinho das coisas dele Tá novinho o negócio ali Vamos em frente então Com o iPhone Que iPhone Tem motivo Que iPhone que conversa fiada O negócio é o outro lá Deixa eu falar uma coisa pra você Já já A gente vai ter uma entrevista especial O assunto é educação Sua participação é importante Nossos números estão na tela E ao longo de toda esta edição do Agora Eu vou dizer Temos entrevistas especiais Temos atrações E você fica ligado com a gente Em mais uma edição do programa da comunidade Porque hoje é sexta-feira E o Agora já está no ar E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti